Hoje, nós visitamos uma cidade da Finlândia chamada Porvo, onde nós pudemos conhecer duas escolas da cidade, onde a estrutura física era super equipada, preparada para receber os alunos e nos impressionou muito. Ficamos encantados com os mobiliários, refeitórios, e pudemos perceber os alunos sendo agraciados por todos os funcionários, acarinhados. E assim, a gente percebe que nós poderíamos também ter isso tudo no nosso país, no Brasil, mas não depende somente das secretarias de educação, das prefeituras municipais. A gente percebe que isso tudo deveria vir, essa mudança, essa priorização do Ministério da Educação, para que acontecesse realmente uma educação de qualidade como aqui na Finlândia.